TV nas ruas Está no ar Mais um programa TV nas ruas TV nas ruas Conhecimento e sabedoria Está no ar TV nas ruas Transformando e evoluindo Maravilha, estamos aqui no TV nas ruas da Sala Pepeu e diretamente de São Paulo, capital Capão Redondo, Zona Sul Hoje um cara muito especial Um cara que eu gosto, é meu amigo Mas não foi por isso que a gente trouxe ele aqui Foi por causa da história dele que é interessante Para você que está aí assistindo Poder se inspirar E ser abençoado Hoje é o Napat MC Tudo bem, mano? Satisfação total Estar presente aqui com vocês Obrigado Carlinhos pelo convite Iceman, sempre dando um salve aí Iceman está ligado Muita teologia Muito café com Bíblia Muitas rimas juntas Sem palavras E cá estamos, certo? Ótimo, Nabote Nabote, vamos começar Porque recentemente eu vi uma foto sua aí Numa rede social Que você estava pelo menos Pesando acho que uns 15 quilos Foi essa época mais ou menos que você entrou no rap? Foi, foi esse, man É, eu tenho bem fresco na memória Na verdade O mês era abril e o ano 2004, cara Eu lembro muito bem porque era um evento da banca Em que o Expressão Ativa era a atração principal Foi um evento que alarmou assim A Quebrada, o Jardim Nakamura Mano, o bagulho entupiu a Macari Grande Que é a principal pracinha lá da Quebrada Fós da periferia Fós da periferia estava Jogados culpados, né E eu subi com o Família NK no palco, mano Que foi o meu primeiro grupo de rap E a sensação, velho De estar prestes a subir no palco Foi algo que me tomou demais A partir do momento que eu peguei o mic Para mandar a primeira rima Eu tive a sensação de que Era isso que eu queria para a minha vida Durante toda a minha vida fazer isso, cara Mandar o som, dar uma ideia Porque a sensação, ela foi inexplicável E incrivelmente Me completou incrivelmente Aquilo me encheu de algo muito bom, cara Que não era algo vaidoso Não era algo egoísta Era algo puro E eu queria ter isso para sempre comigo Eu queria que isso não se afastasse de mim E eu sou grato à banca Que fez esse evento maravilhoso A rapaziada do Família NK Comecei nessa época como capote MC Muitos quilos mais magros Pouco depois do Família NK Eu trombei o Claudinho, né, cara Aliás, com o Família NK Eu conheci o estúdio do Poesia Samba Soul O Daniel me levou lá para gravar um rap E aí eu lembro que ele falou Mano, vamos ali no estúdio Tem um cara que é produtor musical E eu fiquei em choque, jão Falei, não, mano Eu nem estou na pegada de entrar em estúdio não Você é louco Comecei agora Nem dá Criava um estigma na cabeça de estúdio De produtor musical E aí, mano Chega lá no estúdio Quem é o produtor? O Claudinho, cara O cara que tem o coração do tamanho do planeta Tá ligado? E aí a gente começou a trocar ideia, mano Muito instrumentista Meu Deus Autodidata, né, cara Gente finíssima E aí, pá, mano Fizemos uma amizade muito rápida O Claudinho, mano Ele é muito gente boa O cara que não gosta do Claudinho Tem um problema muito sério, tá ligado? Porque ele é muito gente boa E aí a gente começou a trocar ideia, mano E ele fez o convite num rolê Foi, trombamos um rolê de rap Ele, mano Eu estou precisando de um cara Para me ajudar no estúdio E estou precisando de um MC fixo na banda Porque tinha vários caras que colavam E aí, pouco depois Ele me explicou Que me chamou para ser um MC fixo da banda também Porque a gente fez uma apresentação juntas E ele gostou da interação E da performance e tal E me chamou para ser fixo E eu, pô, mano Mais do que topei, né, velho Porque eu vislumbrei O que estava a se desenrolar ali na minha vida Se com rap eu tive sensações incríveis Imagine Uma banda Tá ligado? Trabalhando no estúdio De samba soul, né, velho Que é um estilo que abrange muita coisa Que influencia o rap e tal E aí eu acho louco Achei louco Mergulhei de cabeça Aprendi coisa demais Viajamos o estado Dois cidades Pegamos emissoras de televisão Tá ligado? Em 2008 A gente foi semifinalista Do Astros Do SBT, velho Entre 10 mil bandas A gente chegou a ficar lá Entre os 10 melhores Tudo isso, mano Somou demais com a minha pessoa Tá ligado? E aí chegou um momento Que a gente Entendeu que a experiência Tinha saturado, né E aí, mano Foi um momento Meio turbulento Eu comecei a ter Umas responsabilidades pessoais Em que Talvez tenha me faltado Um pouco de maturidade Mas eu acabei me destacando Aí depois Trombei o Claudinho Troquei ideia, mano Amizade prevalece Mas eu segui o meu caminho E aí trombei o pessoal da banca A mesma banca Que lá atrás Eu tinha feito O meu primeiro show Aí trombei o bola, velho Começamos a trocar ideia Fazer os trampos juntos E se com poesia Me abriu o leque De opções musicais, né Velho E de crescimento pessoal Como músico Com a banca Vem essa coisa Da formação social Participei de várias formações Conheci uma galera Muito legal Com poesia também Interagi bastante Com o terceiro setor Mas com a banca Isso se aprofundou mais A linguagem Do empreendedorismo Eu me apropriei mais disso E do hip hop Como uma ferramenta pedagógica Então comecei a entrar Em algumas instituições Que até então eu não conseguia colar Com uma linguagem Que fosse convincente Para o diretor Para a coordenação Para o aluno, né, velho Que é o foco E tudo isso E eu sou grato Aí o pessoal da banca, né, velho DJ Bola O Macarrão O Diel A Fabi Todos eles Que até hoje Eu considero demais E assim como aconteceu Com poesia Chegou um momento Com a banca Que eu precisei tocar Um pouco em frente Com as minhas paradas Só que aí já E aí Esse nome O nome era Capote Era Capote Porque Capote Eu era Capote E MC, cara E a história é engraçada Porque assim Nessa época aí De 2004 Um pouquinho antes até Eu tinha uma banquinha Lá da quebrada, né Que a gente se reunia Para dar rolê de bike Na minha época Eram as bikes, né Hoje os moleques Iam andar de moto Na minha época Na minha época Eram as croys As croysinha cromada, né, velho Com os eixo style, né Daquele jeito Umas garotas loucas Banco de moto E pá E a minha casa Era um núcleo Onde a molecada Se reunia Quando era para Marcar rolê de bike Era de videogame Minha mãe Ficava doida com isso Mas recebia todo mundo, né, cara E aí teve um momento Em que eu fui buscar Na casa de um parceiro meu Um microfone Para ensaiar uma zima Eu nem era capote ainda Mas já estava na pegada De soltar uma zima E domingo à tarde, cara Rua lotada Eu voltando de bike Para casa Com o microfone Na mão a milhão Alguma coisa aconteceu Eu tomei um rola, mano A vila toda viu, tá ligado E aí começaram a me pesar, mano Começaram a chamar de tombo De escorrego De rola E aí quando chamaram de capote Eu fiquei bravo E o bagulho pegou Aí não teve jeito Justamente o que você não gosta Eu que pego o apelido, né E aí por fazer rap Ficou capote MC, né, cara Tudo isso aí E aí fiquei capote MC Até fazer as pegadas Com a banca Entre a banca E o Poesia Samba Soul Teve o Rimaístas, né Que foi um grupo O Rimaístas fez o CD legal Isso, foi um grupo Que eu tive com o Diel E o WN e tal E um grupo legal Porque o Maimi também Produziu umas paradas comigo E a gente fez Umas músicas muito boas Junto E uma rapaziada até hoje Curte o som também e tal Tem muita coisa na rede E aí rolou Na banca mesmo A gente até estava produzindo O trampo do Rimaístas Mas aí aconteceu Uma revolução na minha vida Então, como é que aconteceu? Assim, você começou gostando do rap Aí depois se envolveu Gravando E aí foi participar Com Poesia Samba Soul Começou a mexer com estúdio Parte técnica Produção musical Foi ampliando Foi ampliando Aí tudo correndo bem na vida Aí depois você tem um processo Sozinho, solo Vai fazer uns trampos solo Aí você vira crente Como é que foi essa loucura aí, mano? Então, é que é mil graus, né, velho? Só quem vive mesmo Tá ligado, né? Isso porque de fora Qualquer um que observasse Estava suave, né? Só que internamente não estava Eu estava vivendo uma experiência Muito negativa no meu casamento E tal E a coisa toda estava desabando E foi quando a minha esposa Fez uma viagem E eu acompanhei tempo depois Em outro estado Numa cidade chamada Aracruz Lá em Espírito Santo Longe, hein? Daqui uns dois mil quilômetros Colezinho Quase Minas Gerais já, né? Aí o que acontece? Eu colei nessa cidade de Aracruz Cara, muito bonita e tal E antes de eu falar disso, cara Nessa época eu estava produzindo O disco do GF Dom Certo Então, mano O disco do GF Dom em si Tem muita mensagem bíblica A rapaziada que parar pra ouvir Vai se ligar Quem já acompanha tá ligado O ensejo bíblico Na mensagem Ela é muito forte, né? A referência bíblica É a principal No GF Dom E no desbaratino Tinha umas mensagens ali Falando comigo E eu nem me ligava Eu só me liguei Quando eu fui pra Aracruz E alguns crentes Começaram a falar comigo E com a minha esposa Segundo a revelação do Espírito E a gente entende Que é a revelação do Espírito Porque não é aquela coisa manjada, mano Não é aquele bagulho do cara olhar pra você E te dar Psicologia e tal O genérico da sua vida Não, mano É um bagulho que nem quem contasse Fala assim O menino e a esposa dele Estão assim assado Fala isso aí Pra ver se você Pega pela orelha do menino Pra ver se é iluno Não, nem se alguém contasse Acho que teria como ser tão preciso E eu e a minha esposa Tivemos essa experiência Muito profunda Não foi um ou dois Foram vários Que falaram com a gente Revelações de livramento E etc Revelações de restauração De união Tudo que Na verdade A gente já queria, né? Mas a forma com que foi revelada Só o pior cego mesmo Não enxergaria Então a gente voltou Transformados Dessa Dessa viagem E eu comecei a fazer o disco Escrever as letras Ainda como Capote MC Tá ligado? Antes de ser o Nabote Exatamente Ainda comecei Porque comecei, velho Escrever eu e a minha casa Por exemplo Que é a música de trampo Desse disco, velho Eu escrevi ela chorando Três horas da manhã Indo no busão Voltando Voltando de viagem O pessoal levantando Pra ir no banheiro Não entendendo nada Que era só a luzinha acesa Lá no meu banco E eu Eita, meu Deus Minha casa Você me lembrou Ser eu chorando Igual criança Tá ligado? E é isso que acontece Porque o choro Parece que traduz isso A limpeza interna Parece que traduz Esse pôr pra fora Daquilo que Tanto amargurava Me amargurava E eu botei pra fora Externalizei Em forma de lágrima Sem me preocupar Com quem passava Sem incomodar ninguém Também E fazendo a obra ali Que Deus tava me dando E aí, cara Num dos mergulhos bíblicos Que eu dei Eu tive acesso A história de Nabote Em 1 Reis capítulo 21 E aí, cara Eu senti algo muito forte Quando eu vi A história desse personagem Porque Nabote É um personagem bíblico E aí, eu senti algo íntimo Assim, com o nome Identificação pelo significado Do nome Eu fui atrás disso Pô, Nabote Significa frutífero Em hebraico Aquele que gera bons frutos Então, putz Começou a associar Algumas coisas ali E falei É, mano Eu já tava na pegada mesmo De dar uma ideia Assim que Terminar que Aconteceu uma revolução Na minha vida E a transformação Que aconteceu Ela foi muito profunda Porque o Espírito Santo Ressignificou o rap Na minha vida, né, velho Aquilo que eu tinha Como inspiração Como motivação Pra escrever Hoje eu entendo Que é o Espírito Santo Se movendo dentro de mim E isso não me faz Melhor que ninguém Só me faz enxergar Algo que é real Dentro de mim, saca? E que é bom pra você Exatamente E eu vou compartilhar Com quem quer receber O que é bom, né, brother? E aí, coincidentemente, cara Eu vou usar esse termo Mas é Talvez Cristocentricamente Seja melhor, né? A Cristocidência Rolou nessa semana Que eu conheci O personagem Nabote Eu vi a pregação De um amigo meu Pastor Sobre a vinha de Nabote E aí, cara Mais uma vez Mexeu profundamente comigo Liguei pro cara, né, velho O meu amigo E falei, ó Aconteceu isso e isso Me identifiquei E aí, cara Não sei porquê Mas você pregou Na mesma semana Que eu li na passagem De verdade Eu tô sentindo o coração De começar a atender Pelo vulgo de Nabote E tal Aí ele virou pra mim E falou Receba que é bênção Do Espírito Santo Então eu não pensei duas vezes Sem me preocupar Ah, mano Sei lá Eu tenho uma carreira Vão me acompanhar Ou não Ou sei lá Rapaziada que já me conhece Há tantos anos Como o Capote Nem sabe o meu nome Vai começar a me chamar de Nabote Eu não me preocupei com isso Porque de verdade Eu comecei a viver uma revolução mesmo Foi isso E aí esse CD é o fruto E aí veio o CD CD de pé na presença do Pai De tanto que eu caí Agora eu sou Nabote de pé Na presença Agora de pé não cai mais Trocadilha abençoada Esse é o trocadilha abençoada Exatamente É, por mais que a gente caia na vida A gente mesmo caído Vai estar de pé na presença do Pai Porque a presença de Deus É uma constância na minha vida E o que o Evangelho revela pra mim Né, esse dia após dia É que sempre esteve tudo aí Só que eu sempre fechei os olhos pra isso Né, cara Pra o respeito com os meus familiares A minha esposa Olhar pra ela como uma companheira Olhar pra vida como algo Que eu vou deixar um legado Filho, tudo Exatamente O meu filho, cara Que eu amo demais Então hoje tudo é direcionado Pra construção de algo Que ninguém pode pôr a mão Ninguém pode tocar E por assim dizer Ninguém pode tirar de mim Ninguém pode comprar Eu tô produzindo um sonho Esses dias aí Finalizando a gravação ontem Já vim do videoclip e tal De um som que chama Eu e a minha vinha Que provoca esse tipo de reflexão Né, porque a vinha de Nabote É algo que ele não entrega É algo que ele não dá Quando o rei acaba E faz uma oferta pra ele E era um rei Dizendo que tinha algo melhor Do que a vinha do Nabote Pra dar pra ele É, pô Você tem uma coisa melhor Você tá me oferecendo por quê? Né, basicamente Tá lá a história Primeiro Reis 21 Você dá uma linda Só que a reflexão Pros dias de hoje É o que a gente tem hoje Que o dinheiro não compra Que rei nenhum toma O que eu preservo hoje, cara Que ninguém pode arrancar de mim Tá ligado? É um pouco dessa provocação Eu diria Que eu tento trazer Através das rimas E que na verdade O evangelho me traz, né E eu só reproduzo isso Em forma de música E não é uma provocação Pra desanimar E nem pra baixar a estima De ninguém Mas pelo contrário Pra cutucar e falar Vamos pra vida Que você tem valor E é isso Vamos pra cima Lindo E a... Dá os seus canais aí Pra achar na Bot Nas redes sociais Da hora É... No YouTube Você acha na Bot MC Lá vai tá todo o disco Disponível, né De pé na presença do pai No Facebook Se você der uma buscada lá Na Bot MC E no Instagram também São basicamente as três redes Assim que eu consigo Movimentar mais Tá tudo aí disponível No YouTube A gente já tá com Alguns vídeos clipes E já tem mais trabalho Chegando aí Graças a Deus Ótimo É... Vou fazer uma última pergunta Deixa o microfone aberto Pra você falar O que você quiser Mandar uma mensagem É o nosso métier aqui Da hora Eu... Pode falar Como é que é o seu ministério hoje? Cara É... Aproveitando o microfone aberto É parabenizar a TV nas ruas Por um espaço como esse É... Caras como eu Assim que faz um rap Cara Ou que faz qualquer outro gênero musical Sonham com momentos como esse De falar sobre a sua arte Compartilhar a sua história Então Carlinhos Iceman Muito obrigado Deus abençoe Multiplique os anos de vida E de motivação de vocês Porque o que vocês estão fazendo É muito abençoado Tá? E vocês me representam Cara De verdade Certo? E é isso E hoje O que eu costumo dizer Sobre o meu ministério É que eu sou uma igreja Sem paredes Né cara Porque eu sou o cara Que eu dizimo E oferto no meu ministério Invisto No meu sonho Tá ligado? Não tenho empresário Não tenho promoter Não tenho produtora Então eu tenho que me desdobrar Pra fazer tudo isso Não é porque eu não tenho isso Que eu não vou sonhar A minha parada Né? Então eu vou me aplicar Pra fazer tudo isso daí E foi essa injeção de ânimo Que foi aplicada em mim E hoje eu reproduzo isso Pros demais Né cara? Porque é o meu maior mestre E por assim dizer O único Jesus ensina isso A formar líderes Formar pessoas Que guiem suas ideias Tendo ele como referência Governando com a mente de Cristo A sua própria vida Então eu Eu não tenho Nada contra as denominações Mas eu não sou um cara Evangelico Que incentiva ninguém A denominação alguma É... Pelo contrário Né? Eu incentivo as pessoas A enxergarem antes de mais nada Suas próprias famílias Como igreja Porque eu acho que O tempo que a gente tá vivendo O que a gente tá vendo aí fora É... Me faz pensar isso Que se a gente não olhar Pra nossa família Antes de mais nada Como igreja Se eu não for o pastor Da minha casa Tá ligado? Tá submisso a minha esposa E por ela Ela submissa a mim E assim a gente ser um corpo Diante de Cristo Pra poder educar bem O nosso filho Se cada um não vê isso Dentro das suas casas Um solo sagrado O familiar como algo É... Como a representação de Deus Na sua frente Não faz sentido ver isso Em lugar nenhum Se antes a gente não vem em casa Então é... É um pouco disso que eu levo Por onde eu ando, cara Aqui na TV, nas ruas Nas escolas que me chamam Nas praças públicas Nas igrejas Nas igrejas também, né? Embora eu não seja um cara Que incentive aí Eu vou, né? E eu colo Porque me chamam E onde me chamar eu vou E lógico Você vai também Aonde você se sentir bem, cara Jamais também vou virar pro cara E falar não vai na igreja Não é porque eu não incentivo Que eu sou contra, né? É bom reafirmar isso Mas antes de mais nada É entender que Jesus nos ensina A ser igreja A se reunir como igreja Porque igreja é uma condição de ser Não é um local que se frequenta Então se isso ficar nítido no som, cara Nas ideias Na proposta É só entender Que eu não faço por mal Tô aqui pra ajudar E pra somar Tá ligado? Pra colaborar com a fé de todos Certo? Agora sabe o Nabote MC também Tá aí, né? De capote pra Nabote Realmente é uma grande transformação Totalmente Quero só mandar um abraço Pra todos os meus familiares Os meus amigos do GFDOM Toda a rapaziada que eu citei O Junior Sa Que é um parceirão Que trampa comigo nos videoclipes Leo R2 Que eu tô trampando aí no disco Boa NCD Que tá vindo aí Com palavra inspirada A rapaziada que trampa comigo As duas equipes do período da manhã E período da tarde Aquele salve O pessoal falou que ia estar na sintonia Pediu pra mandar um salve Se inscreva no canal aí, rapaziada Inscreve aí pra fortalecer Compartilha o vídeo E espalha os trabalhos da TV nas ruas Que aqui também tem positividade Aqui tem reino de Deus Porque tem coisa boa, certo? Benção Essa foi a história do meu irmão Nabote MC Um pouco, né? Um pouco E eu pergunto pra você Que tá aí nos assistindo Onde está a sua história? Valorize a sua história Valorize os seus projetos Corra atrás dos seus sonhos Ainda Ainda há tempo para tudo E ainda há esperança para tudo, hein? Quero ver você aqui É isso aí TV nas ruas Transformando e evoluindo Ah, moleque, coi Devê nas ruas 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 Se transformando e evoluindo